MÚSICA Quem já encontrou o livro do profeta Naum, levanta a mão. Vocês estão bons de Bíblia? Encontrar o livro do profeta Naum é quase uma garimpagem. Capítulo de número 2, versículo de número 1. O destruidor subiu contra ti. Guarda a tua fortaleza. Guarda tu a fortaleza. Vigia o caminho. Fortalece os teus lombos. Reforça muito o teu poder. Algumas versões dizem no finalzinho. Aumenta muito a tua força. Vou repetir. O destruidor subiu contra ti. Guarda tu a fortaleza. Vigia o caminho. Fortalece os teus lombos. Deus, aumenta muito a tua força ou o teu poder. Diga comigo. Pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Diga comigo, Senhor. Senhor, eu quero estar preparado para a batalha. Amém. Podem sentar, meus queridos, em nome de Jesus. O livro do profeta Naum está entre os chamados profetas menores da Bíblia. Presta atenção nisto e são informações boas de aprender. Nós estamos com um programa de estudo da Bíblia que eu chamo de mentoria bíblica. E tenho aulas toda segunda-feira, ao vivo. A mentoria bíblica mudou bastante, inclusive, a minha maneira de estudar a Bíblia, de expor a Bíblia e de aplicá-la. Porque quando você compreende o texto e o contexto no qual os fatos se desenrolaram, a sua visão tende a mudar radicalmente. Naum profetizou no mesmo espaço geográfico que o profeta Jonas, com uma diferença de algumas décadas. A diferença de Naum para Jonas, ambos profetizam para a cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria, uma cidade fortaleza que era considerada impossível de ser invadida ou derrotada. A diferença entre Naum e Jonas é que Jonas profetizou primeiro. Quase os acontecimentos se separam cerca de um século. De um, o de Jonas, para o de Naum. Segundo, Naum levou a mensagem que Jonas gostaria de ter levado. Jonas leva uma mensagem de repreensão para arrependimento. Naum leva uma mensagem de sentença e de juízo irrevogável. Vocês lembram que quando o povo de Nínive se arrependeu, Jonas ficou muito chateado. Porque Jonas queria que Deus destruísse Nínive. E eu compreendo a mentalidade de Jonas perfeitamente diante do cenário. Já Naum vai dizendo a Nínive, vocês serão destruídos, vocês serão punidos, vocês serão castigados. Por outro lado, Naum desenvolve o seu ministério morando em Judá. Ele era um profeta de Judá, que é chamado no Antigo Testamento de Reino do Sul. Já o profeta Jonas, vivia no Reino do Norte, na região de Samaria, no reinado chamado de Israel. O nome Naum significa consolador ou aquele que consola. Nínive era uma cidade muito rica. Nínive era uma cidade muito próspera. Por quê? Porque Nínive fazia a junção de todas as rotas comerciais que passavam pelo rio Tigre. E que ligavam o mar Mediterrâneo ao Oceano Índico, no mundo antigo. Portanto, todo o mundo habitado, naquele tempo, comercializava passando por Nínive. Dir-se-ia que Nínive era uma cidade em troncamento, uma cidade de encontro comercial. Uma cidade portentosa e economicamente muito bem posicionada. O comércio internacional, vamos usar uma linguagem atual, entre o Oriente e o Ocidente, inevitavelmente, passava pela cidade de Nínive. Entretanto, Nínive era uma cidade violenta, extremamente cruel. Vou dar alguns detalhes para vocês entenderem. Quem conhece o mínimo da história de Nínive vai entender por que Jonas queria que Deus destruísse aquela cidade e não que o Senhor a poupasse. Por exemplo, as cidades invadidas pelos assírios, dos quais Nínive era a capital, Diferente dos babilônios, os babilônios normalmente não invadiam as cidades e as destruíam, eles as preservavam. Apenas quando havia rebeliões, como é o caso de Jerusalém, que Babilônia vinha e destruía a cidade para tirar toda a capacidade de resistência. Já Nínive, quando invadia as cidades, já Nínive, quando invadia as cidades, incendiava, deixava aos torrões. As mulheres das cidades invadidas eram violentadas. Aquelas que estivessem grávidas, a espada traspassava o seu ventre. As crianças eram atropeladas pelos cavalos e carruagens. Ao final da invasão, quem sobrevivesse, teria as duas mãos e os dois pés cortados à espada, para não terem a menor condição de se reerguerem, de se levantarem. A história diz que as nações invadidas por Nínive, os homens tinham os seus olhos vazados. Eram castrados. Eles faziam pirâmides com o crânio dos soldados que eram vencidos. Só para você ter uma ideia, a crueldade dos inivitas era tão grande, que eles faziam escalpo com os homens e mulheres derrotados. O que era isso? Jogavam óleo fervendo sobre o corpo dos sobreviventes. E diz a história que eles chegavam ao ponto de esfolarem, retirarem a pele. Vivos. Dos homens e mulheres das nações invadidas. Colocavam a pele para ressecar e faziam tendas e cabanas para eles habitarem em tempos de batalha. Ou seja, Nínive era uma cidade sangrenta. Além de ser uma cidade idólatra, uma cidade desonrosa e impiedosa. Era uma cidade sangrenta. Isaías capítulo 36 revela para nós, que as pessoas que eram derrotadas pela Assíria, morriam de forma humilhante. Atroz, por exemplo, Isaías 36, 12. Senaquerib manda dizer a Ezequias. Quem é Senaquerib? Rei da Síria, cuja capital era Nínive. Ele manda dizer ao rei Ezequias de Judá. Quando eu derrotar Jerusalém, vocês terão que solver fezes em urina e beberem, para ficarem vivos. Tamanha crueldade e humilhação daquela cidade. E, ao contrário do que alguns pensam, Nínive não era uma aldeia. Nínive era uma mega cidade. O historiador grego Diodoro Siculo, conhecido como Diodoro da Cilícia, descreve a cidade de Nínive como uma cidade cuja área chegou a 664 hectares de terra. Nos dias de Jonas e de Naum, Nínive era uma cidade com cerca de um milhão de habitantes. Para o mundo antigo, isto é uma mega cidade. A muralha que cercava Nínive alcançava 100 quilômetros de circunferência, com cerca de 33 metros de altura, ou seja, ninguém ousava ameaçar a cidade de Nínive. Sobre a sua muralha estavam cerca de 1.500 guaritas, guarnições militares, que lhes permitiam ver a chegada do inimigo a uma distância considerável. De modo que dava tempo de Nínive se preparar para reagir ao ataque. Nabopolassar, general babilônico, sob comando de Nabonido e Nabucodonosor. Nabonido era o pai de Nabucodonosor. Quando vieram para invadir a cidade de Nínive, não a atacaram com armas ou soldados. A história diz que Nabopolassar ficou mais de uma década construindo uma barragem, uma trincheira sobre as águas do rio Kosh. E depois que a trincheira encheu, eles arrombaram as paredes da trincheira e as águas vieram de uma só vez e derribaram cerca de 5 quilômetros das muralhas de Nínive. Só assim a cidade pôde ser invadida. Estou te dizendo tudo isso para você entender porque Jonas não queria ir lá e para você entender porque Deus está decidido a destruir a cidade de Nínive. No texto que nós lemos o Senhor dá quatro ordens àquela cidade. Óbvio são ordens irônicas. O Senhor está dizendo por mais forte que você se torne eu decidi te derribar. Eu decidi te fazer cair. Isto era para Nínive. Mas o que eu quero fazer nesta noite é pegar essas quatro ordens de Deus para Nínive e aplicá-las a nós. Existem quatro determinações de Deus para a minha vida e para a sua vida nesse texto. E isto é urgente. A primeira ordem que o Senhor dá para Nínive no capítulo 2 versículo 1 que nós lemos é guarda tu a fortaleza. Aumenta a tua proteção. Isso indica esteja em vigilância contínua. Esteja atento ao que acontece ao teu redor. Vou traduzir para nós feche todas as portas para o inimigo. Não deixe brechas por meio das quais ele poderá lhe atingir. Guarda tu a fortaleza. Provoca o irmão do seu lado e diz para ele guarda a fortaleza. Se blinde, se feche, seja rigoroso com a sua própria proteção, com o seu zelo, no tocante a sua vida espiritual, no tocante a sua vida ministerial, no tocante a sua vida moral, feche as portas, guarde a fortaleza. lá no livro de Eclesiastes, livro do sábio Salomão, capítulo de número 5, Salomão diz assim, guarda o teu pé, quando entrares na casa do Senhor. No cântico de Ana, mãe de Samuel, lá no primeiro livro que recebe o nome de Samuel, capítulo 2, versículo 9, Ana diz que o Senhor guarda os pés dos seus santos, para que eles não escorreguem. Quando você guarda os pés, o Senhor se compromete em te proteger dos pântanos e das regiões escorregadias. Salmo de número 121 diz, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, guarda os teus pés, e aí vai uma indagação, para onde você tem ido, quais lugares você tem frequentado nos seus dias de folga, os seus pés estão guardados, estão protegidos, no profeta Oséias, capítulo de número 12, versículo 6, o Senhor orienta Israel através de Oséias, e diz assim, tu pois, converte-te a teu Deus, guarda a benevolência, o juízo, e em teu Deus, espera sempre, guarda a benevolência, a disposição de fazer o bem, guarda o juízo, o bom senso, o bom ciso, e em teu Deus, espera sempre, quantas vezes nós deixamos de vigiar a fortaleza, provérbios capítulo 4, versículo 23, Salomão diz assim, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, dá um toque de leve no seu vizinho, e diz para ele, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, guarda o seu coração de sentimentos ruins, guarda o seu coração de pensamentos, de desejos ruins, eu estou desenvolvendo uma ministração para trazer ao vosso coração, qualquer dia desse que o senhor permitir, e assim direcionar, e uma das coisas que vou falar nela, é sobre mentalidade escrava, muitas vezes, Satanás, não nos escraviza, porque ele tem poder para fazer isso, nos escraviza, porque nós lhe damos poder, para fazer isto, sobre a nossa vida, nossa vida, então, guarda o teu coração, guarda tu a fortaleza, aleluia, esta é a primeira ordem, se blinde, se reserve, se proteja, ei, o diabo não está brincando com a gente, a Bíblia diz que ele vem para roubar, matar, e destruir, aí Jesus diz, mas eu vim, para que tenham vida, e a tenham em abundância, só quem pode, dar glória, ao nome do Senhor Jesus, a segunda ordem de Deus para Nini, para Nini vem nesse texto, de Naum, é quando ele diz, vigia o caminho, fala aí com o irmão do seu lado, vigia irmão, vigia o caminho, ou seja, se fosse um nordestino do sertão da Bahia, escrevendo esse texto, ele iria dizer, espia o caminho, observe a chegada do inimigo, presta atenção, toda a ação do inimigo é movida por estratégia, fique atento a movimentação do inimigo, eu lembro-me que uma certa feita, eu estava num sítio e vi uma cobra, faz muito tempo isso, muitos anos, e eu tentei matar a cobra e ela conseguiu entrar por uma cerca entre as estacas de uma cerca e eram aquelas cercas que as estacas ficam bem juntinhas, e eu consegui pegar um pedaço de pau e cravei a cauda da cobra para ela não conseguir escapar e fiquei segurando, o que eu não tinha observado é que ela entrou por duas ou três estacas à frente e a cabeça já estava chegando ao ponto de me picar na parte de trás da mão, o que o senhor está dizendo aqui é atropele o inimigo mas fique atento porque ele pode te atingir pelas costas na Flórida uma certa feita eu parei a Flórida tem muitos canais de irrigação e eu parei para admirar do outro lado do canal um baita de um crocodilo o cara era crescido ele era admirável e eu fiquei olhando o crocodilo e tirando foto uma viatura ambiental parou e o guarda desceu e ele disse assim você está tão ocupado com o crocodilo do outro lado do lago que você não está vendo o que está perto de você a menos de cinco metros aí ele disse qual é a estratégia a estratégia é um ficar lá para chamar atenção você perde a noção de perigo o daqui com a cauda te joga na água aí eles descem e vem para o jantar vigia o caminho não fique atento apenas para o óbvio fique atento para aquilo que é subliminar não veja apenas o que é palpável veja aquilo que é metafísico que não é tocável vigia o caminho abre os teus olhos o senhor vai te dar vitória mas é preciso estar atento e vigilante no evangelho segundo Mateus pode aplaudir capítulo 24 versículo 42 e 43 evangelho segundo Mateus capítulo 24 versículo 42 e 43 diz assim vigiai porque não sabeis a que hora há de vir o vosso senhor aí ele diz se o pai de família soubesse a que hora da noite haveria de vir o ladrão vigiaria e não deixaria roubar a sua casa já se diz que o elemento mais poderoso de humeliente é o fator surpresa se você não está atento ao redor satanás se surpreende Mateus capítulo 26 versículo 41 o senhor Jesus diz assim vigiai e orai para que não entreis em tentação vigiai e orai para que não entreis em tentação Paulo quando escreve aos coríntios no capítulo 10 versículo de número 12 e orienta a igreja de corinto no texto referido ele declara da seguinte maneira por aventura o cálice 10 12 aquele pois que cuida está em pé vigie para que não caia aquele pois que cuida está em pé vigie para que não caia permaneça de pé ainda que esteja pesado permaneça de pé ainda que as suas forças estejam se esvaindo permaneça de pé ainda que o teu corpo peça rendição permaneça de pé porque porque de você em pé dependem outras pessoas para quem você é exemplo e inspiração aleluia aleluia saculeja o vizinho do lado aí de leve e diz para ele assim não caia não caia vigia capítulo 16 da primeira carta aos coríntios versículo 13 Paulo diz vigiai estáis firmes na fé portai-vos varonilmente portai-vos com força permanecei firmes isso requer vigilância na segunda carta aos coríntios capítulo 2 versículo 11 Paulo diz nós não ignoramos os ardiz de satanás nós estamos atentos aos seus ataques é incrível como a nossa vigilância é tão parca é tão superficial que nós não percebemos quando satanás está nos atacando nós sempre atribuímos a quem é o instrumento do ataque mas Paulo diz a vossa luta não é contra a carne e o sangue mas contra os hostes espirituais da malignidade nas regiões celestiais vigia o caminho permanece atento os caminhoneiros diziam antigamente que tatu e mulher bonita na beira da pista é alucinação é visagem ou assalto os católicos dizem que quando a oferta é grande demais o santo fica desconfiado então quando as coisas chegarem assim gratuitas facilmente caiu no seu colo vigia ah pastor mas Deus dar as coisas para nós sem esforço desculpa não conheço na bíblia um caso de Deus ter abençoado alguém sem esforço a benção de Deus requer preço disposição determinação satanás é que te oferece pedra te desafia a transformá-la em pão para te tornar escravo mas coloque a mão assim para cima por favor e diga comigo eu não serei escravo das facilidades de satanás aleluia vigia o caminho nós já vamos encerrar a terceira ordem de Jesus a terceira ordem do Senhor para a cidade de Nini vier fortalece os teus lombos diga comigo serei forte diga para o seu vizinho seja forte a palavra lombo no hebraico do antigo testamento não é uma referência aos ombros é uma referência aos músculos lombares na cultura judaica toda a força de um homem se concentra nos músculos das costas seus músculos lombares de modo que eles entendem que se um homem tiver as suas costas imobilizadas ele não tem capacidade de resistência ao seu inimigo quando em Ezequiel 47 Ezequiel diz eu mergulhei os lombos ele está dizendo não sou mais eu daqui em diante o Espírito Santo assumiu o controle da minha vida aqui no texto o que o senhor está dizendo a cidade de Nírivi é fortalece os lombos que na cultura oriental é esteja preparado para a guerra esteja preparado para o trabalho esteja preparado para o desafio fortalecer os lombos era robustecer enrijecer está pronto para o ataque que virá a ordem é prepare-se para a guerra diz aí para o seu vizinho se prepare para a batalha eu lembro de uma época que eu estava numa luta violenta eu estava passando um perrengue do diabo e um dia a coisa aliviou umas semanas de tranquilidade e eu comecei a relaxar aí uma madrugada eu estava orando e o senhor falou comigo assim não é hora de abaixar as armas você ainda está no vale e os teus inimigos ainda estão nos montes presta atenção não subestime o seu adversário há um homem na nossa cidade crente ele é músico já tocou aqui nessa igreja acompanhando algum cantor convidado nosso chique boa demais homem grandalhão e um dia eu me encontrei com ele numa farmácia ele estava com o pé enfaixado na verdade ao lugar do pé enfaixado mas ele estava sem o pé e eu perguntei para ele o que foi que aconteceu ele me disse pastor você não imagina eu fui caçar na região cisaleira com alguns amigos lá no meio da caça apesar de eu estar de sapato eu pisei num espinho aí ele fez assim quer dizer eu achei que era um espinho o espinho atravessou a borracha do meu sapato e entrou no meu pé acreditando que era um espinho eu fiquei tratando em casa fazendo banho com remédios tomando medicação quando inchava e o tempo foi passando a ponto que o meu pé começou a necrosar fui ao médico quando cheguei no médico na verdade não havia sido um espinho havia sido a espinha de um cascavel o esqueleto de alguma cobra morta estava entre os cisais e o que ele pensou que tinha sido o espinho de um cisal foi na verdade a espinha de uma cobra altamente venenosa aí ele disse não tinha mais jeito meu pé já estava perdido precisou amputar presta atenção cobra morta ainda é cobra fique atento não confunda espinho de cisal com espinha de cascavel veja onde você pisa satanás pode criar ilusão de ótica para te enganar para te ferir e te envenenar mas eu quero declarar nesta noite em nome de Jesus que Deus vai abrir os seus olhos e o teu discernimento o Senhor vai te fazer ver ninguém vai te enganar mais porque Deus vai te dar sinais mas presta atenção não ignora os sinais de Deus não ignora os alertas de Deus fortalece os teus lombos fica atento para a batalha Paulo diz aos efésios assim no demais irmãos meus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder revestir-vos pois de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do maligno para revestir-vos expois da armadura de Deus para que possais ficar firmes no dia mal eu vou te dar uma sugestão todos os dias quando você acordar antes de qualquer outra atividade faça uma oração ainda que rápida e diga ao Senhor traz discernimento para o meu dia me prepara para os desafios deste dia Deus vai te dar dias de esclarecimento Deus vai te dar dias iluminados esclarecidos e você vai entender o propósito de Deus mas se arme da armadura de Deus quanta gente que perde a fé que perde o ânimo que abandona a igreja porque é tão vulnerável que qualquer coisa mina a sua resistência espiritual qualquer coisa abala a sua convicção acerca do chamado acerca do propósito acerca da sua caminhada mas em nome de Jesus te arma para a guerra vai orar vai ler a Bíblia vem receber palavra porque a palavra vai te fortalecer e eu declaro em nome de Jesus você não será vencido eu vou repetir porque só uns dois ouviram você não será vencido em nome de Jesus Cristo aleluia diz aí para você mesmo eu não serei vencido eu não serei vencida em nome de Jesus a quarta ordem do Senhor para Nini vier reúne todas as tuas forças aumenta muito o teu poder aumenta muito a tua força tenha joelhos prontos lombos prontos agregue sabe quando você vai levantar um peso maior do que você normalmente faz e você toma fôlego protege a coluna para erguer o peso contra a lei da gravidade a ordem do Senhor aqui é concentre forças para o que você precisa fazer reúne as suas forças primeiro livro dos reis capítulo 2 versículo 2 tem um texto muito interessante quando Davi está perto de morrer ele chama Salomão e diz a Salomão seja forte e seja homem seja forte e seja homem nós vivemos uma geração de pessoas enfraquecidas sem vontade no primeiro desafio elas recuam no primeiro embate elas perdem a vontade porque são pessoas treinadas para as coisas fáceis da vida mas o segundo livro das crônicas capítulo 15 versículo 7 o Senhor diz assim esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos porque a vossa obra tem uma recompensa não desanime eu vou repetir não desanime fortaleça as suas mãos tem um louvor na harpa cristã Eric que diz assim não desanimes Deus proverá Deus velará por ti sobre suas asas te acolherá Deus velará por ti diz Deus no teu viver sofrer no teu sofrer no teu sofrer seu olhar te acompanhará Deus Deus velará por ti não desanime não desfaleça as suas mãos pastor eu quero desistir eu vou desistir do casamento eu vou desistir do meu sonho eu vou desistir da fé não da fé não pastor eu só vou desistir da igreja mas minha fé vai permanecer inabalável quando você desiste da igreja você já está dizendo que a sua fé foi abalada sua fé foi atingida mas o profeta diz não desfaleçam as vossas mãos a vossa obra tem uma recompensa olha novamente o texto de paulo fortalecei vos no senhor e eis aqui um segredo que nós precisamos aprender com o apóstolo paulo a fonte da nossa força é o senhor salmo de número 84 o salmista diz que o justo vai de força em força sabe o que significa isto às vezes você não tem força para dar dois passos dê um faça aquilo que você tem força para fazer dê um passo e quando você der um passo em vez de cair o senhor vai te dar força para que você dê mais um passo e quando você prestar atenção de passo em passo ou passo a passo você caminhou a trajetória e do outro lado do rio você vai cantar o hino da vitória reúne todas as tuas forças na primeira epístola do apóstolo João capítulo 2 versículo 14 João diz assim eu vos escrevi jovens porque sois fortes a palavra de Deus está em vós eu lembro de uma época em alguma igreja que meu pai serviu tinha uma irmã que ela gostava de pousar de humildade porque tem esses crentes que tem orgulho da própria humildade é arrogante pela sua própria humildade e tinha uma irmã que dizia direto eu sou a menor dessa casa eu sou a mais fraca dessa igreja eu sou a mais fraquinha todo dia quando dava oportunidade para ela no ciclo de oração saldo os irmãos com a paz do senhor agradeço a Deus por estar aqui porque eu sou a mais fraca dessa igreja um dia e houve uma época na vida do meu pai que ele saia buscando onde tinha alguém demoniado para ele expulsar demônio ele saia buscando ele queria descobrir onde havia alguém possesso para ele orar e repreender e já que ele vivia buscando resultado começou a vir para a igreja todo culto caia lá dois três cinco era um Deus nos acuda cai entre nós não conta para ninguém aquilo me dava um medo eu tinha um desespero com aquilo e quando eu me tornei adolescente e jovem e a gente aprontava algumas quando o cara caía possesso a gente já saía de dentro da igreja para evitar o demônio apontar os segredos era uma fuga terrível mas eu lembro que um dia uma mulher caiu possesso e lá vai meu pai repreendeu o demônio ao espírito maligno disse assim eu vou sair mas eu vou entrar na crente mais fraca dessa igreja a irmã gritou lá do fundo o sangue de Jesus tem poder o Senhor é quem me fortalece aleluia você é forte do Senhor Jesus nada pode te parar porque você está debaixo do poder de Deus fica de pé por favor quem puder aleluia solitários mas nunca sozinhos enfraquecidos mas nunca fracassados abatidos mas nunca destruídos entristecidos mas nunca desanimados reúne todas as tuas forças eu quero orar com você agora e e você vai dizer ao Senhor me fortalece você vai clamar ao Senhor para que Ele te revista de poder e de autoridade para que Ele te revista te muna de armas espirituais para os desafios que você tem que enfrentar a pastor eu estou me sentindo realmente muito fraco muito fraca se você quiser vir à frente receber a oração vem Jesus é quem fortalece e não precisa ficar constrangido porque aqui na igreja tem um negócio que quando você diz assim vem à frente porque você vai ficar rico vem a igreja toda aí quando você diz assim vem à frente se você estiver sentindo enfraquecido desanimado triste com vontade de morrer não vai ninguém está abrindo a sepultura mas não sai do lugar para com isso irmão ah mas vão me ver e daí pelo menos alguém ora por você se Bartimeu tivesse ficado constrangido porque alguém disse cala a boca teria morrido cego Jesus só passou em Jericó uma vez você sabia de Cafarnaum para Jerusalém Jericó era caminho mas não era obrigatório entrar na cidade podia passar por fora historicamente Jesus só entrou em Jericó uma vez na única vez que ele entrou ele curou dois cegos na saída de Jericó dormiu na casa de Zaqueu e curou Bartimeu na entrada de Jericó se Bartimeu tivesse aceitado o que estavam falando cala a boca cego para de perturbar cego ele teria morrido sem receber o seu milagre só que quando repreendiam mais alto ele gritava porque ele gritava mais alto porque quem conhece onde dói sou eu quem sabe o quanto está doendo em mim sou eu então eu vou gritar até que ele me veja eu vou gritar até que ele me perceba eu vou gritar até que ele pare para me atender e me socorrer e sabe o que é lindo os estudiosos dizem os estudiosos dizem que quando Jesus diz trazem trazem aquela ordem foi dada exatamente a quem estava falando cala a boca ele não vai te ouvir presta atenção aqueles que estão orquestrando a tua derrota aqueles que estão esperando o teu fracasso total terão a missão de te avisar o mestre te ouviu e está te chamando vem para perto é tempo de milagre é tempo de plantar e colher é tempo de ser fortalecido é tempo de ser revestido é tempo de ser cheio da autoridade de Deus aleluia ele te deu autoridade ele diz assim eu vos dou autoridade para pisar de escorpiões e todo o poder do maligno aleluia você que está se sentindo cheio do Espírito Santo você que está se sentindo cheio do poder de Deus vem vem aqui a frente orar por eles vem aqui a frente não pastor isso é vaidade isso é reconhecimento você sabe o nível espiritual que o senhor tem te permitido estar que você tem buscado então vem a frente você que diz assim não pastor estou com a minha alma fluindo no poder do Espírito Santo eu estou cheio da autoridade de Jesus vem a frente orar por eles porque Deus vai usar você para abençoar esses irmãos se aproxima de alguém estende a mão ministra onde estão as moças dessa igreja onde estão os rapazes dessa igreja ninguém está se sentindo aí revestido da autoridade do Espírito Santo tem que fazer uma reforma tem que fazer um seminário mais Jesus intimidade com a igreja inteira para sermos renovados abastecidos robustecidos pai números 24 diz que o Senhor tirou o Espírito que estava em Moisés e encheu 70 anciãos na tenda e no arraial 68 estavam na tenda e dois ficaram no arraial e o teu Espírito foi a eles e os encheu eu te peço meu Senhor agora esses irmãos que vieram a frente revestidos de unção revestidos de autoridade para ministrar sobre esses irmãos que precisam ser renovados que precisam ser curados que precisam ser cheios faz agora esta obra Senhor transfere de vida para a vida agora poder transfere de vida para a vida agora renova espiritual transfere de vida para a vida agora autoridade move a tua igreja agora Senhor querido move a tua igreja Espírito de Deus oh amai lemas espírito de Deus paira uma nuvem da tua glória neste lugar eu quero ouvir línguas estranhas desta casa esta noite Senhor eu quero ouvir línguas estranhas desta casa esta noite Senhor renova o teu servo renova a tua serva enche de autoridade enche de autoridade enche de autoridade enche de autoridade aleluia Seja cheia do Espírito Santo Seja cheia do Espírito Santo Você que está cheio Cheia Revestido Revestida Se sentir no coração Sai do seu lugar Caminha no meio da igreja Ministra sobre a vida de alguém Reúne as tuas forças Aleluia A CIDADE NO BRASIL